Estamos longe de disputar esse primeiro lugar em função dos nossos dois rivais. E aquilo que é importante para o Sporting é jogar com qualidade, é ganhar e depois independentemente de terceiros, o Sporting não tem nada a ver com isso. O que o Sporting tem a ver é que tem que ter o paixão, o sentimento, a responsabilidade, a paixão, a crença, a identidade, ganhar seja quem for.